Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 17 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2023, então bora lá! E ela começa assim. A figura ilustra a replicação de uma molécula de DNA em uma célula eucariótica. Na letra A ele pede, cite a fase da intérfase em que ocorre a replicação do DNA. Essa fase é a fase S da intérfase. E por que uma célula realiza a replicação do DNA? Basicamente para poder se dividir e manter a quantidade de material genético suficiente para manter o seu metabolismo celular. Na letra B, qual é a importância da enzima helicase na replicação? A enzima helicase já está demonstrada aqui no desenho e ela serve para romper as ligações de hidrogênio que a gente tem para poder abrir a fita dupla hérice para poder iniciar a divisão, a replicação do material genético, a duplicação. E explique como ocorre a obtenção dos nucleotídeos livres que são necessários para a replicação. E aí esses nucleotídeos livres, eles são obtidos através da nutrição. Então nós comemos ácidos nucleicos, esses ácidos nucleicos são digeridos pelas nucleases no nosso intestino e são absorvidos principalmente no duodeno. E aí a partir daí ele vai para a corrente sanguínea e consequentemente para as células. Dessa forma, eu responderia assim. Na fase S. Isso é preciso para que a célula consiga se dividir e manter a quantidade necessária de material genético para as suas funções, seja a divisão por mitose, seja a divisão por meiose. Na letra B, a helicase é a responsável por desfazer as ligações de hidrogênio que ligam os nucleotídeos da dupla hélice do DNA, permitindo que a DNA polimerase inicie sua função de replicação juntamente com a primase. E é um RNA mensageiro que vai ajudar numa fita que não está no jeito certo, 5 linha, 3 linha para ser lido. Aí a obtenção dos nucleotídeos livres provém da nutrição. Os ácidos nucleicos presentes nos alimentos serão hidrolisados no estômago e depois, no intestino, sofrerão a ação das nucleases e fosfociterases pancreáticas, liberando os nucleotídeos e nucleosídeos que serão principalmente absorvidos no duodeno. Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau! Tchau! Tchau!